O presidente americano Joe Biden promulgou nesta quinta-feira a lei que lança um plano de estímulo econômico de 1,9 trilhão de dólares. Esse valor equivale a mais de 10 trilhões de reais. O plano foi aprovado na quarta-feira pelo Congresso americano. Eu acredito, e acho que a maioria das pessoas também, que esta legislação histórica é sobre reconstruir a espinha dorsal deste país e dar às pessoas desta nação, trabalhadores, classe média, pessoas que construíram o país, uma chance de luta. Essa é a essência disso. O plano inclui, entre outras medidas, o pagamento de 1.400 dólares em ajudas diretas através de cheques para as famílias com renda menor e a extensão da duração do seguro-desemprego. A pandemia do coronavírus deixou mais de 525 mil mortos nos Estados Unidos e a maior economia do mundo encolheu 3,5% no ano passado.